Música Chegamos aqui no Ré Brasil 2015 Fique ligado, acompanhe tudo o que está acontecendo aqui nessa feira maravilhosa de beleza Vem comigo Música 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 Gente, estamos aqui agora com o Alisson da Caterine News Bem Alisson, tudo bem Diz uma coisa, a maquiagem masculina, ela pode ser usada até que ponto? Pra que você fique com uma aparência legal Então, a maquiagem masculina, a ideia é fazer, é evidenciar a beleza do homem E não deixá-lo com a aparência de maquiagem Então, vamos fazer isso agora, a técnica do airbrush Que é feita toda no aerógrafo E a intenção é que fica uma pele perfeita E sem mostrar a maquiagem Então, essa é uma maquiagem totalmente em HD E se adequa o formato da pele, a cor da pele E deixa sem aparência de estar maquiado Então, vamos lá Acompanhe comigo aqui a transformação, tá? Acompanhe comigo aqui a transformação Gente, SMT sempre foi um resultado da maquiagem Alisson, agora me soube coisa Porque a composição, ela é a base do que essa maquiagem? Então, essa maquiagem do airbrush que a gente usou Ela é inteira base de silicone Então, o silicone fica totalmente à prova d'água O legal é que essa maquiagem não sai Se você entrar na piscina, no mar, pode fazer o que for A maquiagem continua Então, quer dizer, se eu passasse, se eu fizesse a maquiagem E for na piscina fazer algumas fotos, ela não vai sair? Não vai sair Ela fica, tá, já pode sair, se enxugar e vai continuar normal Certo E qual que é o custo pra ficar fazendo essa maquiagem? Então, o custo do equipamento airbrush é um pouquinho caro É por volta de 400 mil reais Mas aí os profissionais, cada um trabalha de uma forma, né? Aqui em São Paulo, a média é de 400 a até 1.200 reais Uma maquiagem feita com airbrush Paca, vocês ouviram isso, esse valor? Mas, vocês pagariam esse preço pra ficar bonita, bonito? Alisson, vem aqui, por favor Você tem redes sociais? Tenho Pode, vai lá nas redes sociais Então, nas redes sociais, Alisson Graef Instagram, arroba, ao Graef Aqui embaixo, aqui embaixo Vocês acompanharam o Instagram, todas as redes sociais do Alisson E as minhas redes sociais Obrigado por acompanhar, gente Obrigado, gente Obrigado por acompanhar, gente Obrigado por acompanhar, gente Obrigado por acompanhar, gente E aí E aí Você tá no sofá, deitada? Não Vem pra cá, vem morrer Brasil Coloca a cara no sol Vem Vem pra cá 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 Vem pra cá